Sejam bem-vindos à aula de hoje, que tem como título a leitura para além da decodificação. Vocês sabem, tem muita gente que acredita que a leitura é apenas um processo de reconhecer, de discriminar as letras no papel ou na tela do computador e transformar essas letras em som e que a leitura termina aí. Será que é isso? Será que é só isso? E se for mais do que a leitura, o que existe para além da decodificação? Para falar sobre esse assunto, eu vou dar para vocês uma aula de leitura. Bem, não é bem uma aula de leitura. Eu vou ler um poema cujo título é Aula de Leitura. Vocês vão gostar. Vamos lá. A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser, pare para ver. Pode até se surpreender. Vai ler nas folhas do chão, se é outono ou se é verão. Nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar. E no jeito da pessoa, se trabalha ou se é à toa. Na cara do lutador, quando está sentindo dor. Vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem. E no pelo do cachorro, se é melhor gritar socorro. E na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça. E no tom que sopra o vento, se corre o barco ou vai lento. E também na cor da fruta, e no cheiro da comida. E no ronco do motor, e nos dentes do cavalo. E na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. Vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão. Vai ler até nas estrelas, e no som do coração. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar. Pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Linda a poesia. Mas ela é também, mais do que bonita, ela é muito relevante. Para a gente recuperar as ideias, a tese principal do Paulo Freire. Paulo Freire dizia que a leitura do mundo precede a leitura das palavras. E o que quer dizer isso? Significa que é a compreensão do mundo, é o entendimento da realidade. Que nos leva a poder escrever. Isso está aqui de uma forma muito poética. Vai ler no pelo do cachorro, se é melhor gritar socorro. E na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça. Mas, como seria isso mais concretamente? Como entender isso numa situação real? Eu vou pedir para o próprio Paulo Freire explicar essa ideia para vocês. Porque antes da palavra, o que a gente tem para ler a disposição da gente é o mundo. E a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende e o interpreta. E foi isso que os homens e as mulheres fizeram. Milênios depois de ler o mundo é que os homens inventaram a linguagem. E milênios depois, ou séculos depois, é que inventaram a escrita. Então, pedi mais para o Paulo Freire, para ele dar um exemplo concreto. Foi aqui nessa sala que o Joaquim se levantou um dia durante o processo da busca, da pesquisa. E foi ao quadro negro, apanhou o giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse, Joaquim, que passa, que há contigo. E ele riu, olhou para mim e disse, puxa, Nina é o nome de minha mulher. É, quer dizer, eu hoje ainda me sinto profundamente emocionado pela significação simbólica. Eu percebia nos olhos deles, nas caras deles, uma espécie de alívio centenário. É como se estivessem sacudindo para fora uma pedra de cima do ombro que há séculos repousava neles. E eu percebi o gosto da briga, o gosto da luta para superar o obstáculo. Então, o que o Paulo Freire está dizendo aí é que a leitura, a possibilidade de escrever e de interpretar os signos que a gente tem é verdadeiramente transformador. E se é para alguém que acabou de se alfabetizar, é claro que é também para o leitor em diversos níveis e diversas possibilidades de leitura. Ao longo da vida, a gente vai lendo e se surpreendendo com a compreensão de mundo que a gente tem. O que eu quero dizer para vocês, de uma forma mais técnica, é que todo texto tem uma estrutura aparente, que é aquilo que a gente vê, é o preto no branco, é aquilo que desaparece quando as luzes se apagam. E tem também a estrutura profunda, que é algo que não está no texto, não está na folha de papel, mas está na operação que o sujeito leitor faz na sua relação com a leitura. Ele vai construindo os sentidos. A estrutura profunda, então, diz respeito a essa construção de significados. Para que estes conceitos fiquem mais claros, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero que vocês leiam este slide. Deu? Conseguiram? Então, veja, isso não é um texto. Não é um texto que nós temos aqui, na sua estrutura superficial, é nada mais, nada menos do que um amontoado de letras e números. A estrutura superficial, a estrutura aparente, não é de um texto. Mas na estrutura profunda, vocês conseguiram ler. E por quê? Porque vocês, como leitores competentes, vão tentar arrancar sentido nesta informação aqui. Quando eu pedi para vocês lerem, vocês se colocaram na posição de leitor e arrancaram sentido, praticamente superando a estrutura aparente desse texto. Mas aí vocês poderiam me fazer a seguinte pergunta. Esse aqui é um texto meio fajuto? Mas e num texto real? Num texto concreto? Será que é uma correspondência, taco a taco, entre a estrutura aparente, as palavras, por exemplo, e a estrutura profunda, os significados? Eu posso dizer que não e vou mostrar para vocês por quê. Leiam, por exemplo, esta frase que foi feita na época do Dia dos Pais e que rodou como uma campanha publicitária muito inteligente. Pé de pai, pé de lupo. A ideia era que a empresa das meias lupo traz aqui um jogo muito inteligente de palavras e que sugestiona o comprador a achar que o pai está pedindo as meias lupo. Outro exemplo, muito interessante também. Fisque, todo mundo fala bem. Essa é uma propaganda de uma escola de idiomas e que traz, da mesma forma, um jogo de palavras, um jogo, uma ambiguidade, a partir do que é possível você ter duas interpretações. Todo mundo fala bem das escolas Fisque e quem é aluno das escolas Fisque fala bem o idioma. Veja que nos dois casos a gente tem uma única estrutura aparente, mas várias possibilidades de estrutura profunda. O que fica marcado é a importância de você estabelecer, de você construir um sentido. A leitura não existe no vazio, não existe sozinha. A leitura existe em função de alguém que escreveu com propósito e alguém que está lendo com propósito. Então, este sujeito leitor, ele vai ao texto com inúmeros processos mentais na tentativa de arrancar um significado do texto. O que eu quero dizer para vocês é que há uma interdependência, mas não necessariamente uma sobreposição entre a estrutura aparente e a estrutura profunda. Não necessariamente elas se confundem ou elas se igualam. Você pode ter diferentes possibilidades aí. Finalizando a aula, eu espero que vocês tenham compreendido a importância da leitura, o seu potencial transformador e a sua estrutura, a sua inter-relação entre o plano visual e o plano da construção do conhecimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho